E entre o seu sonho de fazer jornalismo e o mercado em si, tem um vale. Que vale é esse? Não é o vale do estágio, é o vale do aprendizado. Você tá aqui, né? Jornalista, o mercado tá aqui, você só precisa ir. Como é que eu reduzo esse labirinto do vale? Como é que eu elimino essa necessidade de estágio? Porque tem gente que acha que entre o se formar e ir pro mercado, esse vale é o estágio. E quando não consegue estágio, fica parado nesse ponto aqui, porque não consegue pular. Por que ele não consegue pular? Porque ele acha que ele não tem ferramentas para atravessar esse vale sem estágio. Para atravessar esse estágio, esse vale, você só precisa preencher essa lacuna com técnica. Com técnica, com aprendizado, pra você exercer a profissão que tá do outro lado aqui. Então eu me formei em jornalismo, eu quero ser assessor de imprensa. O que eu preciso fazer? Aprender a fazer assessoria de imprensa. Isso é conhecimento, isso você vai buscar a hora que você quiser. Não depende do mercado. Você consegue perceber a diferença? O que você quiser? Obrigado.